Terça-feira, termômetros trabalhando a todo vapor, ou melhor, a todo calor aqui em Três Lagoas. Hoje a mínima foi de 22 graus e a máxima, gente, será de 32 graus. Tá abafado, viu? Tá abafado. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo nesse exato momento. Será que saiu o sol? Olha só, o sol não saiu ainda, tá parcialmente nublado aqui em Três Lagoas, né? Tá um mormaço, venta bastante, mas olha só, o sol ainda não saiu. E tem previsão de chuva em áreas isoladas hoje e amanhã, viu, aqui em Três Lagoas. E amanhã de manhã tem previsão de chuva, né, igual como eu disse, em áreas isoladas nas principais cidades da Costa Leste. E se preparem, gente, porque chega a primeira frente fria na região. Então vamos conferir como que fica o tempo e as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Começando, então, aqui em Três Lagoas, mínima de 17 graus e máxima de 28 graus. Então aqui, tempo nublado, né, parcialmente nublado, sol querendo sair, mas tem previsão de chuva. Já em Brasilândia, gente, hoje será um dia ensolarado por lá, a mesma temperatura aqui em Três Lagoas, né, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Água Clara, a máxima é de 29 graus e tem previsão de chuva para lá também. Vamos saber, então, a aparecida do tabuado, como que fica por lá, mínima de 18 e máxima de 27. Paranaíba, igualzinho e também Inocência, igual. Tudo igual aqui, máxima de 27 graus, mínima de 18, 17, sol entre nuvens e tem previsão de chuva, viu. E, olha, se prepara, tira aí o cobertor, você que é um pouco mais friorento, tira o cobertor, prepara aí o agasalho, porque chega a temperatura mais baixa do ano amanhã aqui em Três Lagoas.